Olá, meu nome é Vander Matos de Aguiar, sou professor de Ensino Superior da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul e apresentarei o artigo intitulado O papel da análise criminal e da inteligência policial no fortalecimento da segurança pública. O papel da análise criminal e da inteligência policial no fortalecimento da segurança pública. A presente pesquisa volta-se para o tema da inteligência policial e da análise criminal como forma de se contribuir para uma reflexão e melhoria sobre a prática policial que, diante da complexidade da sociedade atual, com seus problemas econômicos, sociais e de novas tecnologias, verifica-se que uma atuação policial voltada para uma análise moderna de seu modo desoperante, muitas vezes adotadas pela criminalidade na sociedade contemporânea, pode, de fato, ser eficiente. Exemplo dessa complexidade e da necessidade de aperfeiçoamento das polícias são justamente as novas tecnologias, que modificam e alteram a forma dos crimes. E compreender essas novas tecnologias e adequá-las à atuação policial é um desafio para as polícias atuais. O objetivo primordial deste trabalho está em se relacionar a prática da inteligência policial e da análise criminal ao fortalecimento da segurança pública. Para tanto, foi utilizada a pesquisa bibliográfica de abordagem hipotético-dedutiva-descritiva para se obter resultados esperados, com pesquisas para coletas e análises de informações e conceitos sobre o tema. E, para tanto, buscou-se o manuseio de três tipos diferentes de fontes, documentais, internet e produção acadêmica, tendo por método de análise a opção qualitativa. Dentro dos resultados, podemos citar que A análise criminal é uma realidade que está disponível para as forças policiais, inserida ao trabalho da atividade inteligência. Essa ferramenta possibilita otimizar os recursos humanos e materiais com a atuação inteligente que congrega a eficiência e a eficácia na proteção da sociedade. Os vários órgãos que trabalham com essas ferramentas conceituam suas atividades nas áreas de inteligência, voltando-se aos objetivos de suas atividades fim. Sendo assim, sabe-se, então, que quando citada a inteligência policial, está inserido na inteligência da segurança pública, porque ambos tratam da mesma área, porém, é mais específico, segundo Lopes, 2006. Um suporte básico para a execução da atividade de segurança pública em seu esforço investigativo, inclusive, e, portanto, indispensável nos dias atuais. Com a utilização da inteligência policial, é possível melhorar-se ainda mais a atividade policial, gerando na sociedade uma maior credibilidade no próprio Estado. Por fim, conclui-se que a utilização das ferramentas, inteligência e análise criminal pelos organismos policiais contribuem para o fortalecimento da segurança pública quando é exatamente utilizado dentro dos princípios constitucionais, com regras positivadas, previamente estudadas, pois, assim, o Estado respeita a sociedade e combate o mal que lhe atinge, a violência. Na pesquisa foram utilizadas as seguintes referências. Gostaríamos de expressar aqui os nossos agradecimentos à Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, UEMES, ao Corpo Docente e Discente do curso de Especialização em Planejamento, Inteligência e Liderança na Segurança Pública, da UEMES, à Secretaria de Estado e Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul e ao Comando-Geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado.